Olá, queridos irmãos! Aqui quem fala é o presbítero André Sanches e chegou a hora de a gente crescer mais no conhecimento da Palavra de Deus. Dúvida de hoje na tela. Em uma de minhas leituras, li uma palavra de Jesus dando a ordem para sermos perfeitos como Deus é perfeito. Mas não entendi bem o que Ele quis dizer, pois sei que como seres humanos limitados, não temos condições de ser perfeitos. Jesus está dando ali uma ordem impossível de se cumprir? Se sim, qual o objetivo dessa ordem? Muito obrigado, querido irmã. Observação interessantíssima que você fez. Nós vamos então agora, minha louça de explicações, eu vou explicar de forma exata e detalhada o que Jesus está mandando aqui para a gente, essa ordem, o significado exato dela. Vamos lá, então. Então vamos lá, texto na tela. Vamos começar com Mateus capítulo 5, verso 48, que diz o seguinte. Portanto, sede vós perfeitos. Olha o mandamento, olha a ordem. E qual que é o padrão? Como perfeito é o vosso Pai celeste. Você já conheceu alguém que conseguiu ser perfeito como Deus é perfeito? Tirando, obviamente, o próprio Cristo. Qual seria a razão de Jesus dar uma ordem impossível de ser cumprida nesse versículo? Veja, se a perfeição não existe para o ser humano, já que não tem como eu e você pararmos 100% de errar, nem eu, nem você e nem qualquer um outro que possa existir na face dessa terra, Jesus está ali dando uma ordem absurda e que nunca ninguém conseguirá cumprir nessa terra? Na verdade, a gente vai perceber que não é bem assim. Não é bem isso que o texto está nos ensinando. Esse tipo de conclusão errada aparece quando nós fazemos um erro muito comum de interpretação bíblica, que é isolar um texto ou mesmo isolar uma palavra, como a palavra perfeição, sem analisar o assunto que está sendo tratado no contexto e o próprio significado e aplicação da palavra ali naquele texto. E claro, eu vou te ajudar a entender tudo isso hoje, portanto, fique aqui, vá até o final do vídeo que eu vou ter explicações interessantíssimas a respeito desse tema. Primeiro nós vamos entender qual que é o contexto de ser perfeito ali naquele versículo, e não o contexto isolado do significado da palavra perfeito, combinado? Mas antes, embaixo desse vídeo tem o botão inscrever-se. Lembre-se, nós temos aqui vídeo novo no canal de estudo bíblico de segunda a sexta às 15 horas, então é uma oportunidade única de você participar de uma comunidade séria de estudo bíblico. E eu quero também lembrar a você que chegou a sua vez, chegou a sua hora de encarar a Bíblia com mais seriedade. Já estamos ali com o nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa de Gênesis Apocalipse com vagas abertas. É um curso totalmente em vídeo aulas, ou seja, você assiste em qualquer horário, você ainda tem que tirar dúvidas direto comigo no nosso zap particular, especial do curso, e claro, ainda ajuda missionários, porque o nosso canal é um projeto missionário. Embaixo desse vídeo, você tem ali a área de comentários, basta clicar sobre ela, e tem ali o primeiro link na descrição, que é o do curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa, a página com todas as informações. Eu deixei ali também o curso de Apocalipse, que já está pronto, os irmãos pediram, eu gravei curso de Apocalipse comentado palavra por palavra, todos os 404 versículos. Bom, o verso que nós lemos em Mateus 5, 48, ele é uma conclusão de um ensino dado por Jesus Cristo, que tem o tema amor ao próximo. Então, se você pegar lá, desde o verso 44, mais ou menos, Jesus está falando a respeito de amar o próximo, e não aquele próximo que nós gostamos, mas Jesus está falando de um amor que vai além, o amor até mesmo pelos inimigos. E nesse versículo que nós lemos no início, que fala de ser perfeito, você vai observar que ele inicia com a palavra portanto, que é o indicativo de uma finalização, de uma conclusão, de uma ideia, de um ensinamento que está, ou que estava sendo dado um pouquinho antes, e que está ali se concluindo. Vamos ver isso no verso. Então, veja aqui a palavra portanto. Então, ele falou várias coisas antes, e quando chega aqui, ele diz, olha, diante de tudo que eu disse, portanto, passam o seguinte, ou seja, a ação, a conclusão que eu espero de vocês, é essa. Que vocês sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas perfeito em que, na verdade? Veja, Jesus ensina alguns versos antes, que nós devemos amar e orar pelos inimigos. Mateus 5, 44, explica o seguinte, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Por que ele diz, porém? Porque as pessoas, em geral, elas diziam que você ora pelos amigos, por aqueles que você gosta. Pelos inimigos, você deseja a ruína. E ele está dando, então, a interpretação correta da lei, daquilo que é o que Deus quer de nós. Jesus ensina que devemos olhar o amor de Deus, que derrama a sua graça sobre bons e maus, como sendo um padrão do amor que nós devemos exercitar, como servos dele, aqui nessa terra. Ele explica isso para a gente no próximo versículo. Mateus 5, 45, Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, por quê? Então, o porquê aqui é uma explicação. Ele, o Pai Celeste, faz o quê? Faz nascer o seu sol sobre maus e também sobre os bons. E faz vir chuvas sobre justos e injustos. Então, Deus que podia simplesmente acabar com todos os ímpios, nesse instante, ele é misericordioso e ainda derrama do seu amor sobre essas pessoas. Esse é o padrão. Na conclusão, então, do seu ensino, Jesus nos manda ser perfeitos como Deus é perfeito. E aí, nós vamos entender mais precisamente o que é esse perfeito, analisando na sequência. Mas antes de te explicar com mais detalhes, a gente precisa entender o quê? O que não é ser perfeito. Porque é aqui que as pessoas se confundem bastante no conceito de perfeição citado nesse versículo. O que não é ser perfeito nesse contexto? Para entender essa conclusão de Jesus, primeiro vamos verificar o que ele não está querendo dizer. Olha só. Ele não está ensinando aqui que temos o poder de sermos perfeitos com relação à ausência de pecado. É aqui que as pessoas erram. Por quê? Quando elas escutam a palavra perfeição, elas já pensam o quê? Olha, ninguém vai conseguir nunca mais pecar. Mas não é isso que ele está explicando aqui. Porque a Bíblia é clara quando nos apresenta todos nós, seres humanos, como passíveis de errar. E Deus sabe disso. Veja, por exemplo, em 1 João 2, 1, que diz o seguinte. Filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Esse é o alvo. Se todavia alguém pecar... Então veja que Deus, na palavra, ele já admite que temos a possibilidade e nós vamos errar em algum momento. Mas João explica aqui, nós que não vivemos na prática do pecado, mas ele é um acidente na nossa vida, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, a gente se arrepende, a gente ora em nome de Jesus e somos perdoados. Ou seja, esse contexto amplo da Bíblia nos explica que nem mesmo o Senhor Deus espera que consigamos não errar em 100% do tempo ou das ações que nós temos na nossa vida. Deus conhece quem nós somos e Ele sabe que nós vamos errar em algum momento. Então, ser perfeito ali no texto não está ligado à capacidade de não pecar nunca mais. Ou de nunca pecar, capacidade essa que Deus tem ali naquele contexto. Então não é isso aqui, ser perfeito. Agora eu vou mostrar o que é de fato dentro daquele texto. Para a gente entender bem o texto, a gente precisa entender que ele está falando ali de um tipo de perfeição que Ele quer, que Ele espera de nós, Seus servos. Antes de te explicar isso, eu quero só lembrar rapidamente, embaixo desse vídeo apareceu agora para você um botãozinho, Seja Membro. Você pode ser membro do nosso clube de membros. Nós temos ali o Bíblia Prata, Bíblia Ouro e Bíblia Diamante. E você poderá ajudar então o nosso canal a se manter funcionando, a ajudar os missionários, que é o nosso foco principal aqui. E ainda vai receber conteúdos exclusivos, algumas prioridades ali interessantes para o seu crescimento na palavra. Clique ali, escolha um dos planos, faça parte com a gente desse ministério. Avaliando o contexto, fica claro que a perfeição a que Jesus se refere é aquela que está ligada ao agir com amor, mesmo com os inimigos. Isso está ao nosso alcance. Nós temos essa possibilidade, porque isso depende da nossa escolha, daquilo que nós decidimos fazer. Quando Jesus apresenta a sua argumentação de que amar apenas a quem nos ama é algo que até os maus fazem, o que ele está fazendo? Ele está chamando os seus discípulos a uma reflexão de que os discípulos de Cristo precisam exercitar um amor muito maior do que o mundo, principalmente diante dos inimigos. E você já se perguntou por que Deus manda a gente amar os inimigos? Irmãos, a gente precisa entender isso. A gente precisa amar os inimigos, senão a gente não vai fazer a obra de evangelização. Porque se a gente odiar os inimigos, nós nunca vamos pregar para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão distantes do Senhor. Nós nunca iremos orar por eles. Então, amar os inimigos e até os que nos perseguem é algo que vai favorecer o crescimento do evangelho do Senhor e o nosso próprio ministério. E esse tipo de padrão de amor é visto na forma como o próprio Deus age, conforme o Senhor Jesus explicou. Ele faz o sol nascer até sobre os ímpios. E a chuva, a prosperidade, também é derramada sobre os maus. Evidentemente que Deus é justo e vai julgar cada um. Mas a gente vê o amor dEle sendo derramado. Então, podemos entender que a palavra perfeição, no sentido de que devemos agir com o mesmo amor que o próprio Deus age, é o foco desse texto, dessa ordem de Jesus. Ou seja, nós precisamos alcançar a maturidade para escolher agir de uma forma amorosa, da forma como Deus deseja. Mesmo que a gente não sinta vontade de fazer isso. Agora, para dar mais ênfase a isso ainda, nós podemos recorrer à análise da palavra perfeição lá no grego, que é essa palavrinha aqui, teleios, ok? E um dos significados dessa palavra é a aplicação a algo ou alguém, maduro ou adulto. Qual que é a ideia aqui? Alguém que sabe agir com maturidade. Sabe escolher a melhor forma de se portar. Isso nos leva, então, a verificar que Jesus está chamando os seus discípulos a alcançar uma maturidade que está acima da criancice do mundo. Um amadurecimento capaz de analisar e entender as ordens de Deus. A serem espiritualmente maduros no exercício do seu amor. E vamos relembrar aqui que amor não é um sentimento. Amor são ações. Amor são decisões que a gente toma em prol ou de acordo também com a vontade do Senhor. Essa é a perfeição cobrada por Jesus e que é possível, sim, é possível para todos nós. Nós podemos ser maduros no exercício do amor cristão ao próximo, mesmo se ele for o nosso inimigo. Isso está, sim, a nosso alcance. Isso nos mostra, então, que Deus nunca nos pede algo que nós não podemos realizar. Por quê? Porque Deus é justo em tudo aquilo que ele faz. Então, quando Jesus diz sejam perfeitos, portanto sejam perfeitos, ele está falando, olha, peguem esse amor que vocês veem no Pai e façam da mesma forma. Peguem o meu ensino e façam desse jeito. É esse tipo de perfeição que ele está nos orientando a realizar ali naquele versículo. Lembrando a você, link nos comentários aqui do nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Embaixo desse vídeo, botãozinho Seja Membro. Foi por isso que Jesus usou saliva com terra nos olhos do cego. Esse texto aqui, esse vídeo aqui, está muito interessante. É só você clicar e crescer mais no conhecimento do Senhor. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus. Fica com Jesus. Obrigado.